E aí pessoal, bom dia, tudo na paz, tudo bem? Hoje é um conteúdo assim um pouquinho diferente, né? Porque eu acordei e eu, poxa, tenho que fazer um conteúdo diferente O tempo tá chuvoso esses dias aqui em Araruama Tô falando aqui de casa O tempo tá bem, bem fechado Essa semana aí do final de outubro vai ser uma semana chuvosa Tá bom, né? Fresquinho, tá ótimo Então eu vou fazer um vídeo, eu vou postar aí um conteúdo Que você não vai encontrar por aí alguém fazendo Então é assim, é com muita dedicação Eu queria que ele ficasse ainda melhor do que ficou Mas será algo assim meio que superficial Mas que vai ajudar muita gente Muita gente tem essa dúvida sobre hospedagem Poxa, como é que eu encontro hospedagem em Araruama? Como é que eu faço pra reservar e tal? Então eu vou mostrar pra vocês aí o site do Booking Não ganho nada do site, entendeu? Não ganho nada, não ganho nada do site do Ecolar.com Mas é a ideia mais pra poder trazer um conteúdo Pra as pessoas que não conhecem Não sabem como reservar, não sabem onde procurar Então pessoal, Araruama tem muitos lugares pra vocês se hospedarem Tem bastante Mas o que muita gente não sabe é pesquisar Então eu vou mostrar aí Assim pessoal, me perdoem, vai ser algo assim bem básico, bem simples Como assim, eu me cobro bastante Eu queria que ficasse bem melhor Mas é a primeira vez que eu gravo assim Gravo tela do meu computador Então é uma novidade aqui no canal Espero que vocês gostem, tá bom? Então ó, vou compartilhar minha tela aqui Olha o tamanho, olha o tamanho do ponteiro do mouse Isso aqui é pra ficar mais fácil de vocês Entenderem aqui Se localizarem Aqui ó Entrei aqui no site Booking.com Já dei dicas sobre esse site Outros sites durante os vídeos Eu falei, pessoal, pesquisa nesse site E tal Que vocês vão encontrar Porque eu não consigo ir nos lugares Ir aos lugares Entendeu? Filmar, não consigo fazer nada Então você entra aqui Esse aqui é o site A carinha dele Um exemplo Você observou que aparece aqui Busa, Arraial do Cabo, Penedo Mas aí você que está procurando Araruama Você digita aqui Araruama Observa que vai aparecer Araruama em primeiro lugar Observa se aparece Estado do Rio de Janeiro Aí você escolhe, né? Clica Aqui ó, um exemplo Hoje é 28 de outubro de 2024 Vai ter feriado Um exemplo Vai ter feriado dia 20 20 de novembro Aí você Ah, eu quero ir Eu estou com tempo Eu quero ir Na terça, dia 19 E voltar Não, vou voltar outra data aqui Um exemplo Dia 5 Você só quer Ah, eu quero ir Araruama Para conhecer Você entra no dia 5 E você quer voltar no dia seguinte Você só quer passar uma noite aqui Então você escolhe dia 5 E depois escolhe o dia 6 Percebeu que ficou azul? Ah, um exemplo Eu quero ir no dia 5 Que é numa terça-feira E voltar só no sábado Que é dia 9 Aí você escolhe o sábado Percebeu que ficou Azul a entrada E azul a saída Entrada dia 5 Saída dia 9 Mas aí retornando Vamos botar aqui Só uma diária Só para vocês terem noção de preço Preço básico Entra no dia 5 Sai no dia 6 Para muita gente Viajante de longa data É uma coisa bem bobinha Porque as pessoas Que estão acostumadas a viajar Já conhecem esses sites Mas muita gente não conhece Principalmente as pessoas idosas Que passaram a mexer na internet Há pouco tempo Então essa dica aqui É bem valiosa Perceberam que está tudo ok Aqui Araruama Está a data de entrada Dia 5 De novembro Sai dia 6 Aí um exemplo É um casal Você e seu esposo Ou você e sua filha Que não seja criança Aí você vai colocar aqui Dois adultos Eu estou colocando aqui A pesquisa bem básica Mas se você Ah, é você e seu esposo E mais duas crianças Aí você coloca aqui Duas crianças Aí acrescenta aqui Porque isso é importante fazer Porque você vai ter A noção exata Do valor que vai dar Aí vai aqui Em pesquisar Clica Aí Várias hospedagens em Araruama Aqui diz No site Que apareceram 52 acomodações Então terão pousadas Hotéis Casa temporada Tudo aqui Nessas 52 opções Bastante coisa, né Aí uma dica de cara Esse aqui é o primeiro lugar Que aparece Ah, pessoal Lembrando que Eu nunca me hospedei Em Araruama Então não tenho noção De nada O que é bom Não tenho lugar Para indicar Entendeu Se eu fosse Me hospedar Para experimentar Eu iria entrar aqui Iria pesquisar Aqui é melhor Para ter uma experiência Apesar de que Eu não ia fazer isso, né Morando aqui Gastar dinheiro Então Não faz sentido Para mim Mas aqui Um exemplo Ah, lembrando que Eu não tenho parceria Com nenhuma Qualquer uma Que eu mostrar aqui Eu só estarei mostrando Entendeu? Eu não Estou vendendo Nada dessa pousada Não vou falar mal De nenhuma Não vou ficar elogiando Nenhuma Só vou mostrar O que aparece aqui Então, ó Vou descendo aqui Só para vocês terem noção Recanto Suíte Pousada Recanto de Praia Seca Casa Bel Hotel Ola de Araruama Hotel Pousada Figueiredo Aí, ó Bastante Hotel Pousada Chalé do Coqueiral Recanto de Araruama Então tem muitas coisas, ó Olha a quantidade De opções De hospedagem Aqui em Araruama E uma dica interessante Aqui também, ó Observem sempre Onde está a mãozinha Ou ponteiro Que aqui embaixo Você confirma É Araruama realmente Você que tem noção De quilometragem Aí aparece aqui, ó Dois quilômetros E oitocentos Do centro de Araruama Então essa Hospedagem Recanto de Suíte Ela não está no centro E uma coisa importante Que é bom você observar É se tem café da manhã Vai estar aqui, ó No caso, nesse site Vai estar aqui verdinho, ó Café da manhã incluído Tá vendo aqui Nessa parte aqui Onde estou passando E essa parte vermelha É quando mostra A quantidade De quartos Que ainda tem Disponível Nesse site Nessa pousada Entendeu? Aqui do lado direito Aparece a nota A nota Que ele leu Que vai de 0 a 10 Então, ó Quanto mais próximo do 10, né O lugar é maneiro Igual esse lugar aqui, ó 192 avaliações Ou seja 192 pessoas Se hospedaram E opinaram Sobre esse lugar Então ela tem Nota 9, ó Interessante E aqui já aparece O preço, ó 285 a diário Ou seja Se você quiser Passar uma noite lá Sei lá Você chega Meio dia no dia 5 E sai Meio dia no dia 6 O valor é esse 285 Aqui já diz Que impostos E taxas Já estão incluídos Então esse aqui Seria o valor mesmo Final Entendeu? Vou descendo aqui Pra mostrar outras Tem aqui, ó Pousada Recanto De Praia Seca Aí tá aqui A nota também, ó Uma nota boa Esse aqui tá o valor Pra você se hospedar lá Passar uma noite Aqui tá escrito Tem café da manhã Incluso Aí eu vou descer aqui Tem a Casa Bel Hotel Tá aqui a nota dela Tá aqui o valor Tem uma outra aqui, ó Que tá escrito Horda de Araruama Essa aqui, ó Tá 800 800 metros do centro Então provavelmente É no centro Essa pousada aqui Essa pousada, hotel Entendeu? Orla de Araruama Se eu não me engano Essa daqui é em cima Da rodoviária Eu vou clicar aqui De curioso É porque tem um hotel Bem em cima Da rodoviária de Araruama Aí eu não sei Ah, aproveitando Que eu entrei nele Aí você, ó Você quer saber mais Sobre o anúncio? Foi bom ter entrado Nesse aqui Olha a quantidade De fotos que tem E aqui tem o endereço Rua Francisco 130 Centro Entendeu? Aí você clica Na foto Tem muitas fotos, né? Aí vai aparecer assim Tipo um mosaico, né? É lá mesmo Pela foto É um hotel Que fica bem em cima Da rodoviária de Araruama Então Ah, você quer ver foto por foto? Você escolhe uma Tem 20 E você vai passando Ah, você tem noção De como é o quarto O banheiro Tem até uma piscininha lá Nem sabia que tinha piscininha Olha a varandinha aí Esses prédios aqui Do lado aqui Que aparecem na foto Eu acho que são os prédios Do parque hotel Então bem no centro mesmo Essa aqui Eu acho que seja a área Do hotel A área Eu não sei se faz parte do quarto Ou se é a área do hotel Essa aqui é a varanda Olha a orla aqui De Araruama Aqui Do centro de Araruama Entendeu? Olha as fotos do quarto Então aqui Tem as avaliações Da hospedagem Tem a nota dela Tem cada tópico As pessoas As notas que as pessoas deram Para os funcionários Limpeza E etc Entendeu? Dá para vocês terem a noção Vou retornar aqui Aí aqui Você entra aqui Onde tem a nota Clica nela Eu estou correndo pessoal Para não deixar o vídeo longo Eu ia mostrar outro site Igual eu estou mostrando aqui Mas o vídeo vai ficar muito longo Eu só vou mostrar esse Porque a lógica é a mesma Para qualquer site Então aqui Está a nota dessa hospedagem Lembrando que eu não tenho Parceria nenhuma Com essa hospedagem Aqui eu não vou falar Mal de nenhuma Nem vou ficar elogiando Entendeu? Só estou mostrando O que aparece no site Aí está aqui A nota que cada pessoa Deu para Para a hospedagem Aqui tem os comentários Entendeu? Está aqui Eliane Eliane ficou aqui No dia 1 de março Desse ano De 2024 Ficou ela e a família A Eliane comentou aqui Aí está aqui o Alves Alves ficou 3 dias Nesse hotel Em julho desse ano Ele veio em grupo Aí tem aqui Entendeu? Os comentários dele Os elogios A nota dele Fica aqui do lado A nota das pessoas Tem o comentário Tem o nome da pessoa A data que ela foi É interessante você olhar Para você ver Que é um comentário recente Um comentário de 3 anos atrás Para você ver Não 10 pessoas se hospedaram Mês passado E 10 pessoas comentaram Então dá para eu ter a noção Então está aqui A Eliane comentou Tem a nota aqui Que ela deu Ela gostou bastante Ela deu nota máxima 10 Entendeu? Cada pessoa comenta Fala dos pontos bons Dos pontos negativos E dá a nota aqui do lado Então é muito importante Para qualquer hospedagem Seja em qualquer site Você observar Entendeu? Essas informações E aqui o próprio hotel Explica o que que tem Ó É um hotel 3 estrelas Está próximo disso Próximo daquilo Se tem estacionamento Se não tem E aqui é o texto Que o hotel Coloca Sobre ele mesmo Entendeu? Dizendo o que que tem Na hospedagem Entendeu? É importante você olhar tudo E você vai descendo Aí vem dizendo O que que tem Se tem piscina Se tem café da manhã Se tem quarto para não fumante Se tem wi-fi Tudo aqui Aí você vai descendo 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 E aqui são as opções De quartos Entendeu? No caso do sitebook Está aqui Uma cama de casal Está aqui Piscina privativa Tem vista do lago No caso Essa pousada Tem vista para Lagoa de Araruama Tem ar-condicionado Tem TV tela plana Então vocês observam Se o lugar tem É Televisão, né? Que você consegue acessar Aí Para assistir sua série Acessar a internet Acessar a YouTube Ela também vai dizer Se tem Smart TV, né? Aí essa aqui está dizendo Tem café da manhã Incluído no preço Aqui também fala Nessa parte Se você cancelar Sei lá Dez dias antes Você recebe o valor Todinho de volta Ou então tem lugares Que você reservou Já era Se você cancelou No dia seguinte Ah Reservei de bobeira Cancelei no dia seguinte Aí eles não te devolvem Ou então Só a metade do valor Então é importante Você olhar bem Essas descrições Não é difícil Pessoal Só tem que ter paciência Ficar olhando Entendeu? Observa Que para uma pessoa O valor é menor É 180 Mas tem café da manhã Tudo direitinho Entendeu? Para duas pessoas Já está aqui 285 Para três 350 É um exemplo Você está em três pessoas Aí você quer um quarto Para três pessoas Aí você vai escolher Clicou Aí aparece aqui Um quarto por 350 Você bota aqui Vou reservar Aí aqui é a parte De você incluir Se as datas Para pagamento Você confirma aqui Se é o hotel mesmo Se esse endereço Aqui é o que você quer No centro É esse mesmo Confirma a data aqui Que você vai entrar No dia 5 Que vai sair no dia 6 Aqui nesse caso O hotel O horário do check-in Que é o horário da sua entrada É as 14 horas Então você não pode entrar antes A não ser que você Converse com o proprietário Ah que eu estou com malas Eu posso entrar antes Pelo menos para deixar as malas Tudo é uma conversa Entendeu? Qualquer hospedagem do mundo Você Pode conversar antes Com os proprietários Para ver Se eles são maleáveis E a saída No dia seguinte Meio dia Então ó Não pode atrasar não Você já se antecipa Arruma essas coisas Porque Antes de meio dia Até meio dia Você precisa desocupar o quarto Porque muitas das vezes Vão vir novos hóspedes Para ocupar o seu quarto Então o pessoal da limpeza Precisa entrar e tal Aí está aqui Você que Chegou até essa tela Você vai botar seu nome Sobrenome O seu e-mail Como se fizesse um cadastro Aqui no site Bota seu endereço Seu CEP Tudo direitinho aqui Seu telefone E tal Está aqui Você confirma Vai ter café da manhã E tal Hoje é dia 28 de outubro Ou seja Se eu reservo hoje Até o dia 1 de novembro Eu posso cancelar grátis Sei lá Quando seu imprevisto Ah pessoal Não vou para Araruma não Vamos para Arraial Que é melhor Melhor não Vamos para Arraial Porque em Arraial A gente pretende fazer Outras coisas Ou então Ah não vamos viajar não Porque teve imprevisto Gastamos o dinheiro Que ia gastar na viagem Um exemplo Entendeu Faltou dinheiro Para uma emergência Então você tem até o dia 1 De novembro Para cancelar Hoje é dia 28 do 10 Se eu fosse reservar hoje Eu teria até o dia 1 de novembro Para cancelar grátis Interessante você olhar Confirma aqui Se é você e seu esposo Entendeu São dois adultos Está aqui Dois adultos Você bota o nome completo Do hóspede Eu estou fazendo Um resumo assim Mas você lê com atenção Entendeu Está aqui seu horário de chegada Aí você passa Para a próxima fase Aí você vai escolher A opção de pagamento Se vai botar no cartão de crédito Se vai pagar por Pix Se alguma opção Que o site dá Então é isso pessoal Acabei parando aleatório Aqui em uma pousada Por acaso Mas eu não tenho parceria Com nenhuma pousada Nenhum hotel Mas é só para vocês Terem noção Que é bem simples De reservar Entendeu Nesse caso aqui Tem uma suíte Suíte familiar Provavelmente é uma casa Tem a nota aqui 9.6 Valor baratinho 150 Tem aqui um loft Loft é um lugar mais Apertadinho Mas geralmente É bem direitinho Tem a nota muito boa Quase nota máxima Nota 9.7 280 Suíte Com varanda Com vista da piscina Então além de hotel Tem pousada Ainda tem suíte Vou abrir essa daqui Só para vocês terem a noção Percebe que a data É um exemplo Eu estou pesquisando direto Observa que continua escrito aqui Araruama Terça-feira 5 de novembro A entrada Saída dia 6 Dois adultos Já está salvo aqui Então está aqui Rua Paranapuã Araruama Então você tem noção da rua Aqui tem a nota das pessoas Aqui do lado direito 47 pessoas se hospedaram lá E avaliaram Claro que muitas pessoas Muito mais gente se hospedou lá Só que por esse site A quantidade de gente que se hospedou Resolveu avaliar Na verdade Tem 47 avaliações Mas de repente Sei lá 500 pessoas se hospedaram Mas Praticamente todas elas Ficaram com preguiça De dar a nota Tem muita gente que tem preguiça Se hospedou Saiu Ah não vou dar a nota não Não vou avaliar Não vou avaliar nada não Mas aqui 47 pessoas resolveram avaliar Dar sua nota Então como eu mostrei Na outra Tem as fotos do lugar Vou abrir aqui Viu Você tem noção de como é o quarto Como é a piscina Olha lá Piscina até que parece que é grandinha Aí você vê o desenho do quarto A estrutura do lugar Um lugar com aparência bem bonitinho Você vê o banheiro Vê a vista que é do quarto Da varanda Legal né Aí é o mesmo procedimento Aqui do lado esquerdo Você confirma o que tem Olha a quantidade de coisas Que eles listaram que tem Internet com Netflix E a mesma televisão Que você acessa o Netflix Você assiste vídeos do YouTube Pode continuar assistindo os vídeos do canal Na viagem Durante a viagem Durante a hospedagem Aí viu Tem aqui Dizendo direitinho Até berço tem Você precisa pedir antes No caso Se você for levar a criança Lembre também De colocar que você vai levar a criança Entendeu Pra você pagar o valor certinho Aí tá aqui 180 Café da manhã 25 reais Opcional Então você pode se hospedar Ou você tem a opção De pagar o valor Este de 25 Pra tomar café Ou você pode tomar café Na rua Entendeu É bem simples Aqui você vê as avaliações Você vê os comentários Aqui também Os hóspedes Amaram ficar aqui Tá aqui O Marcelo comentou A Marcele A Anara A Anara botou Gostamos da recepção E atendimento Da menina lá E sua sogra Entendeu Bem legal Então você Vai diminuir Na tela aqui Que você vai ver tudo Cada lugar Tem seu horário Diferente de entrada Entendeu Cada pousada Tem seu horário Essa aqui é de meio dia Você entra Meio dia No dia seguinte Você sai Tem lugares Que você pode entrar Mais cedo Tem lugares Que ao invés De entrar meio dia Você só pode entrar Às duas da tarde Eu acho ruim Quando a entrada É muito tarde Mas a gente já fica Sabendo disso Antes de reservar Então tem coisas Que não adianta As pessoas ficarem Reclamando Leia antes De você ir para o lugar E outra coisa aqui Que eu vou mostrar Para finalizar É aqui Observe que está aqui Suíte com varanda Vista da piscina Então isso aqui É a descrição do anúncio E aqui está a rua Poxa Rua Paranapuã Onde fica essa rua Você clica aqui Mostrar no mapa Eu me amarro em mapa Eu gosto muito De mapa Então você observa Que o site É bem legal Isso aqui É o mapa de Araruama Aqui Onde está a mãozinha Aqui Aqui é o centro Aqui é o centro De Araruama Aqui nessa pontinha Aqui O bairro pontinha Onde está a mãozinha Aqui Então observe Que o lugar Que você reservou É esse aqui Reservou não Que você está vendo Esse aqui Aqui Suíte com a varanda Legal O bom do mapa É que você vê Do alto A localização De cada uma E tem uma Aqui mais barata R$171 Aí você vai nela Clica Casa aconchegante Tem a nota boa também É no bairro Novo Horizonte Viu Está um valor bom R$171 Vou ampliar aqui Nesse mais Para você ter noção Onde fica Essa hospedagem Observem Que as pistas Principais Que cortam As cidades Elas tem Essa cor cinza Então aqui É a rodovia Amaral Peixoto Muito bom Essa informação Rodovia Amaral Peixoto Então você sabe Que essa hospedagem Que você acabou De clicar Essa aqui Casa aconchegante Você pega Essa reta E está aqui Na rodovia Amaral Peixoto Aparentemente Pelo mapa aqui Dá até para você Você ir caminhando Tranquilamente Até aqui Até a orla Até a rodovia Sei lá Eu quero ir para Cabo Frito Ou a pé E você vem até aqui Na pista Essa pista cinza Você pega o ônibus Entendeu? Ah você que tem mais dinheiro Ah Robson Eu quero Quero ficar num lugar luxuoso De repente O lugar mais caro Não seja luxuoso Só é mais caro mesmo Entendeu? Não mas Robson Eu quero ficar num lugar tal Não importa o valor que seja Aí você tem aqui Um lugar na pontinha Que é R$1.700 Para você passar uma noite Está aqui Casa da Lagoa Aruama Aí tem um outro aqui R$2.950 Casa com cinco quartos De frente para a praia Está dizendo aqui Que é R$2.950 Diária Pessoal Às vezes é meio curioso Que tem lugares Que o preço pode dar Um preço absurdo Eu não sei se a pessoa Errou Na hora de digitar Não sei se ela Queria colocar R$200 Sei lá R$1.90 E acabou entrando R$2.000 e pouco Ou ela queria botar Sei lá R$150 Acabou entrando R$1.500 Tem lugares que você entra Que está tipo assim R$2.000 a diária Mas você olha o lugar Pô cara Como assim um lugar desse Está custando R$2.000 a diária Não tem nada para oferecer Está longe de tudo Então eu creio que provavelmente A pessoa na hora de anunciar Pode ter cometido algum erro Entendeu? Mas observe pelo mapa Olha esses pontinhos azul É tudo hospedagem Na redondeza aqui Próximo do centro Na belada da hora Para você caminhar Aqui ó pessoal Contornando aqui Essa parte azulzinha E seguindo aqui Descendo aqui o mapa Onde está a mãozinha Chegando aqui Onde está a mãozinha É praia seca Praia seca Você pode chegar de barco Ou de carro De ônibus Observe que praia seca Também ó Olha a quantidade de azulzinhos Que tem aqui em praia seca Tudo isso aqui é hospedagem E isso eu estou falando Só desse site Booking Entendeu? Se você entrar nesse site aqui Decolar.com Você bota aqui Vou botar aqui Araluama Não vou perder tempo aqui não Porque é exatamente A mesma coisa A mesma lógica Entendeu? Só que aqui tem um design Diferente Aí você vai ver As informações De uma forma diferente Mas Com a mesma intenção Com a mesma Entendeu? Vai botar mapa Vai colocar nota Os comentários De quem se hospedou Então a lógica É a mesma Então olha a quantidade De hospedagem Que tem aqui em praia seca Entendeu? Tem uma hospedagem Que é seis mil Deixa eu ver aqui Excelente casa Com piscina Em praia seca Aí está aqui A diária É seis mil Tem outra aqui Que é diária De setenta e um reais Está aqui Cantinho da casa verde Em praia seca Junto a lagoa Então pessoal Tem pra todos os bolsos Tem hospedagem Para as pessoas Ricaças Se hospedarem mesmo Às vezes se bobear Dentro de condomínio Uma casa top E casas simples Mais direitinha Limpinha Os proprietários São ótimas pessoas Então tem Tem pra todos os bolsos Tem hospedagem De cento e treze reais Hospedagem De quinhentos e quarenta Diária Pra um casal Entendeu Esses preços São pra casais Tem hospedagem Aqui na areal Por duzentos e oitenta e cinco Cento e oitenta e cinco Tem hospedagem Ah Robson Eu quero ficar no centro Vou aproximar O mapa do centro aqui Quero ficar no centro Porque eu quero Bater perna no comércio Aqui ó Tem uma hospedagem Aqui No centro Duzentos e oitenta Tem um de cento e cinquenta Duzentos e setenta e cinco Quinhentos e quarenta Entendeu Tem várias aqui Tem apartamento Reservando também Tem uma casa E perto do centro Aqui na pontinha Também Tem uma suíte Cento e setenta Então pessoal Tem pra todos os bolsos Às vezes a pessoa Poxa eu ganho tão pouco Que vontade de conhecer Araruama Assista os seus vídeos Não só Araruama Pessoal Saquarema Buzes Onde você quiser ir Tem pra todos os bolsos Muitas das vezes Você pega um ônibus Ali na Novo Rio Sei lá Às vezes você paga cinquenta reais Você chega aqui em Araruama E paga cento e cinquenta Na hospedagem Vale a pena pessoal Vale a pena sair de casa Ver um ambiente novo É assim Eu achei que o vídeo Fosse ficar mais curto Mas acabou estendendo Mas a intenção minha É mostrar pras pessoas Que não tem intimidade Entendeu Com sites Então o que eu indico Pra vocês É esse Booking.com Dá pra você pesquisar Tanto pelo celular Tanto pelo computador Esse aqui também É o decolar.com Eu não ganho nada Desses sites Entendeu Tanto que eu não vou Não tem nenhum código Pra eu ganhar desconto Pra você Pra eu ganhar alguma comissão Não tem nada A ideia é agregar conteúdo Aqui pro canal Entendeu Então pra quem Já é rodado de viagem Você entra aqui O pessoal já tá acostumado Isso aí já conheço Mas tem muita gente Que não conhece Então pessoal É seguro Pode confiar Tô falando pra vocês Já usei recentemente Aqui Já reservei a hospedagem Pelo booking Já fiquei hospedado Reservando pelo booking Em julho Foi aniversário de casamento Nós fomos lá Pra Balneário Camboriú Reservei aqui Pelo decolar.com Uma pousada Entendeu A gente olhou a nota O pessoal elogiou bastante Tinha pessoas reclamando Ah O problema é o barulho Do trânsito Tipo assim Assim É um comentário Da pessoa Quando a gente chegou lá Realmente tinha O barulho do trânsito Porque a pousada Ficava bem no cruzamento Movimentado Mas não era uma coisa assim Oh Que coisa horrível Entendeu Então vocês não se prendam muito A alguns comentários Das pessoas Tem gente que reclama De tudo mesmo Entendeu Às vezes fica queimando O lugar Falando mal Às vezes tem Tem gente que é pobre Mas quer dar uma de rico Quer gastar pouco E quer exigir muito Aí também Entendeu É difícil Você quer pagar baratinho Na hospedagem Você vai ter hospedagem simples Entendeu Então se você quer Quer o do bom e do melhor Tira a mão do bolso Gasta mais Entendeu Então observa bem Os comentários Ignora alguns Que dá pra você ver Que é implicância Tem coisas que são Até injustas Porque A pessoa está ali Conversou com os donos Do lugar Sorriu Brincou Recebeu dicas Do que fazer na cidade Aí chega a pessoa No site Massacra o lugar Fala mal disso Fala mal daquilo Aí o proprietário Vai lá Coitado Ué poxa Por que você Por que você Não falou isso Comigo Enquanto você Estava hospedado Porque eu ia lá Resolver Mas não Tem gente que gosta De queimar os lugares Entendeu Difícil É isso pessoal Espero que esse vídeo Seja útil Para vocês Já está um tempinho Para fazer Acho que ficou Até meio corrido Eu nunca fiz vídeo Assim compartilhando Tela Eu estou gravando Do celular Entendeu Eu estou com o celular Encostado aqui Na plantinha Aqui da mesa E a tela Estou gravando aqui Estou fazendo A gravação da tela Da tela Não sai áudio Então eu estou usando O áudio do celular Entendeu Então o áudio Que vai sair aí Não é do computador É do celular É isso pessoal Um abraço Compartilhe aí Que você vai ajudar Muita gente Fica com Deus Até a próxima